Olá, 1st Grades! Bem-vindo a outra aula com a Mrs. Laporte. Como você está se sentindo hoje? Eu espero que você está se sentindo bem, como eu. Então, vamos começar uma aula mais. Você está pronto para a nossa aula nova? Yes? Vocês estão prontos para a nossa nova aula? Yes? Então, pegue seu livro e abra na página 50 e 51. Não se esqueça de pegar. Seu lápis e sua borracha também. Vamos começar? Ok, aqui estamos. Na página 50, atividade número 13, você vai aprender sobre o tempo, e alguns lugares. Na página 50, atividade número 13, o 1 e o 3, você vai aprender sobre o tempo, o clima, como está o clima. E também sobre alguns lugares. Então, você vai prestar bastante atenção nas palavrinhas, ok? Ouvir o áudio e repetir as palavras. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vamos começar. Então, vamos lá. Then say... Great job, guys! Ok, let's go to page number 51, activity 15. Agora vamos para a página 51, atividade 15. Yes? O 1 e o 5. So, pause your video, take your pencil, and let's start. Pause o seu vídeo, pegue o seu lápis, e vamos começar. I will wait for you. Eu vou esperar por vocês. Yes! So, you are going to learn about different hats around the world. Vocês vão aprender sobre diferentes tipos de chapéus que as pessoas usam em diferentes partes do mundo. Ok. So, look at the different hats in the pictures and pay attention. Olhem para os diferentes tipos de chapéus aí nas imagens e prestem atenção. The first picture. Na primeira imagem, a man is wearing a bush hat. Um homem está usando um chapéu do mato, de chácara, de fazenda. Yes! The second picture. A man is wearing a conical hat. Lá na segunda imagem, um homem está usando um chapéu em forma de cone. Lá na segunda imagem, um homem está usando um chapéu de malha, de tecido. Ok. And you are going to circle, circle, the words true or false. Então, ao lado de cada frase, temos duas palavrinhas aí. True, quando é verdade, significa que a frase está verdadeira. And false, quando não é verdade, significa que a frase é mentira, está falsa. Ok? So, pay attention and circle. Let's start. A bush hat is good in hot weather. Two, hi, I live in Vietnam. I'm wearing a conical hat. It's hot and wet in Vietnam. A conical hat is good in hot weather. And it's good in wet weather. It isn't good in cold weather. Three, hi, I'm from Canada. It's cold here today. I'm wearing a knit hat. A knit hat is good in cold weather. It isn't good in wet weather. And it isn't good in hot weather. Okay, guys, very good. First grade, have you ever been in those types of places? Vocês já estiveram em alguns daqueles lugares? Yes or no? So, you are going to think and answer in our online class, ok? Você vai pensar e me responder na nossa aula online. I will wait for you. Eu vou esperar por vocês. Thank you, first grade. Bye!